Game Over Se você tem 20 e poucos anos e habitou ali a década de 90, 20 e vários anos, né? Habitou a década de 90, você lembra desse negócio aqui. Tá lembrado o que é? Que você colocava no dedo uma melequinha, uma mão que você... PÁ! Colava na parede e sentia o Homem-Aranha. E olha que legal, cara, você pode fazer a mesma coisa. O link tá lá na descrição desse vídeo no YouTube e você... PÁ! Grudou na parede. PÁ! Grudou em cima. Não, não grudou. Vai! PÁ! Grudou em cima. PÁ! Grudou embaixo, do lado, do outro. E é só isso. Pode ficar rodando. Roda, roda e... PÁ! É muito legal, né? Uma diversão que dura 30 segundos. Mas é uma diversão sensacional. Qual outro jogo que você ficaria legal da infância pra ter, assim, um joguinho em flash? Peão? Será? Você jogava peão quando era criança? O ioiô. O ioiô deve ser massa, hein? Tem um primo meu que joguei o ioiô bem pra caramba, Vinícius. Abraço pra ele aí. Tá ganhando tudo quanto é campeonato. Ó! E só, cara? Não tem muito o que fazer. Pum! E aí, grudou a cordinha! Nossa! Duvido se você consiga fazer grudar só a cordinha. Então tá de novo. Não dá. Fiz uma coisa que quase impossível. Ó, grudou a pontinha. Quase possível grudar só a cordinha. Uuuu! Meleca! Legal, né? Não, não é legal. É bem legal. É o site inútil de hoje. Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaheroi.com.br por apenas R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças. Game Over Transcrição e Legendas Pedro Negri